Bom dia aí galera, hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, estamos no segundo dia de dieta Hoje eu vou mostrar pra vocês a balança, vamos ver que deu a diferença Acordei bem cansado hoje, na verdade nem acordei ainda, pra falar bem, bem a verdade Tô tentando acordar aqui Eu vou levantar, tomar um banho, tomar um café E vou decidir o que eu vou fazer ainda, se eu vou dar uma pedalada ou se eu vou Dar uma descansada e só vou no treino da tarde Mas vocês vêm junto comigo, bora lá Bom dia pra vocês também Aqui galera, agora é terça-feira de manhã, eu ainda não comi nada Noventa e dois quilos e quatrocentos Deve estar baixando Como eu não ingeri líquido ainda e não comi nada Então o peso fica um pouquinho mais baixo, não que eu tenha perdido aí setecentos e oitenta gramas de um dia pro outro Mas como eu não comi nada e não ingeri líquido algum, daí fica um pouquinho baixo Esse é o peso da manhã, então dia sim, dia não, eu vou tentar fazer esse chiquinho na balança Agora aqui já de banheta tomada Banheta, viu eu falar do banheta? Tem o banho e tem a banheta Então já tomei banho Vou tomar aqui Uma xícara de Café O adoçante Uma coisa bem interessante É o corte do açúcar Porque açúcar é energia pura Então eu não consumo açúcar Quando eu quero baixar peso Principalmente no Na verdade eu quase nunca consumo açúcar Mas eu consumo quando eu vou comer Algum doce, alguma coisa Mas quando eu estou em dieta ou corte de peso Eu não ingiro açúcar Jamais Mas com frutas Daí eu vou comer aqui Uma maçã Que está cortada aqui ao meio E uma xícara de café Beleza? Depois eu vou mostrando o resto pra vocês Vamos juntos Agora já to com o cara limpa Sem remelas nos olhos Eu comi Pra falar minha verdade Eu comi umas Quatro, cinco castanhas também ali Mas eu não esqueci de filmar Estava ali mexendo Fazendo café E acabei Comendo Bora Então aqui mais um almoço Terça-feira Meio dia Na verdade já é uma hora da tarde E meu almoço vai ser Três ovos Daquele jeito que eu mostrei pra vocês E legumes Vagem Abobrinha Cebola E Cenoura E salada verde A vontade Então daqui mais uma vez E aqui o suquinho de De laranja Natural Adoçado com adoçante Mas Eu não treinei de manhã Mas eu vou treinar de tarde Acho que eu vou de bicicleta Pra Balneária Camboriú Ou seja Eu vou fazer uns 20km pra ir 20km pra voltar Faço 20km Treino Depois faço 20km pra voltar Vou ver isso aí Mas daí eu vou Vocês vão ver no decorrer do dia Agora eu vou almoçar Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Vamos Ficar No pit stop Aqui eu vou botar uma gasolina Na Javiraca Gasolina Está 13,50 o litro Aqui em Santa Catarina Estou tentando treinar ela Para ver se ela anda sem gasolina Mas ela está teimosa Ela não vai? Está quase Está quase treinando Está pegando a manha Estou botando 15 pila aqui no posto Uma coisa está tão feia Que eu vou ter que passar no crédito Para ver aqui 90 dias 15 pila Não Pode ser Não Eu estou ruim Mas tem quem está pior Eu vou ter que passar no crédito Eu vou ter que passar no crédito E aí 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 Galera, vamos fazer o juba para a sombra E aí 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 Pode trocar a uva. Joga. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. I'm ready to fight with the body on stage. durante as suas dietas, mas a fruta tem frutose, que é o açúcar proveniente das frutas. Mas é bem interessante isso, porque fora um detalhe que eu já vou falar, até vou ver se eu colo esse artigo para vocês futuramente no canal. Agora não vai rolar porque os vídeos estão indo no dia seguinte. Eu mando para o Felipe, o Felipe já vai editar para amanhã, já está rolando para vocês no ar. As frutas, fora as vitaminas que elas provêm para nós, elas têm muita fibra, então auxilia muito no funcionamento do intestino. Quando você reduz a sua ingestão alimentar e acaba focando um pouquinho mais na proteína, é normal o seu intestino acabar ficando um pouco mais preso, mais lento. Consequentemente, os alimentos passam por ele mais devagar, o que acaba acarretando no seu corpo, acaba extraindo mais de cada alimento, o intestino fica um pouco mais preso, o teu metabolismo fica um pouco mais preguiçoso e acaba reduzindo um pouco a queima, aumentando a absorção dos alimentos. E fora isso, as frutas, a frutose, no caso o açúcar proveniente das frutas, ela estimula a produção natural de insulina. Ela estimula a produção natural de insulina. E essa estimulação, essa insulina que é produzida através da estimulação feita pela frutose, além de ser suficiente para a queima do açúcar, da frutose, ele acaba auxiliando na queima de outros valores energéticos que você acaba consumindo no seu dia. Então acaba sendo muito benéfico para quem está fazendo um corte de peso. Eu sempre, quando vou cortar peso, eu como bastante frutas. Então, além das vitaminas, a fibra que auxilia no funcionamento do intestino, a gente tem também aqui um estimulante para a produção natural de insulina. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, eu não vou fazer mais nada hoje, eu vou para a cama daqui. Mais uma vez aquela jarra de chá verde. Dois litros e meio eu tomo antes de dormir aqui, quando eu tomo de dieta. O chá verde também é um termogênico, também é um acelerador metabólico. E também é importante o processo de hidratação. Porque vocês viram que eu transferi muito no treino. Então, tão importante quanto treinar, suar e toda a minha atividade, é você se reidratar. Beleza? Eu vou encerrando a nossa terça-feira por aqui. Você vai assistir provavelmente amanhã, quarta-feira. E amanhã eu posto mais um pouquinho do meu dia. Beleza, galera? Por hoje é só. Até a próxima.